Um, dois, três, 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 seis, nove, 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 nove Não lembra como eu, nove e treino 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 O povo, o povo, o povo, o povo, o povo. O povo, o povo. O povo, o povo, o povo, o povo. O povo, o povo, o povo. O povo, o povo, o povo. O povo, o povo. O povo, o povo. O povo, o povo, o povo. 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 O povo. O povo. O povo. O povo. O povo.